E o passo daí, então, seria definir o produto, né? Qual produto é o que você quer trabalhar? Porque muitas pessoas, até chegam muitas perguntas pra mim, em alguns questionários que eu já mandei pra algumas pessoas, formulários, e as pessoas não sabem por onde começar. Então, o primeiro passo, né? Definir o que é delivery que você vai trabalhar, vou usar a minha cozinha na minha casa, ou vou começar um carrinho de cachorrão na frente da minha casa, que é possível também, ou com um espetinho. Já vi gente vendendo espetinho na calçada da casa dele. No nosso caso, foi com uma coisa que eu fazia em casa. De repente, você tem uma coisa que você sabe fazer, que você faz aí na sua casa bem, todo mundo elogia, todo mundo gosta, você acha que não vai vender, quando você vê, tá vendendo. Olha, Sibeli, falando nisso, eu já vi uma história de uma senhora, que quem contou foi, acho que a esposa do nosso primo, que contou que a tia dela, disse que era um sucesso na iFood vendendo cuscuz. Só isso. Cuscuz. Você pensou, cara? Eu nunca pensei na minha vida que... É um prato típico, né? De uma região também. E assim, ela tem sucesso. Porque hoje em dia tem tantos vídeos na internet que você pode aprimorar, que nem aquela vez que eu tentei a história do bolinho. É muita coisa que... Cuscuz doce ela tem? É, então. Cuscuz doce, isso eu nunca vi. Então, mas pra você ver, é ideias. Ideias vêm vindo e você vai inovando, aprendendo coisas novas que não tem no mercado e que as pessoas gostam. Mas assim, o basicão também funciona muito bem, né? A pizza, o lanche, o dogão, a Marmitex. Você trabalhou com a Marmitex, né? Sim. Porque o povo já está acostumado com isso, né? Sim, porque assim, já existe o mercado, né, Rogério? Porque às vezes você precisa criar o mercado e às vezes você acha que também é uma ideia mirabolante, né? Que nem o nosso foi fogasa, mas é... Assim, aqui na minha cabeça foi exatamente... Foi a primeira ideia. Falei, ó, o que eu sei fazer é isso. E é isso. Às vezes você sabe fazer bolo, né? Sim. Sabe fazer tapioca. Olha quanta opção que tem. Até o melete, acho que se você bobear, bolar um... Tem também. Aqui tem. Aqui tem gente que vende aqui. O melete, o rei do melete aqui, que foi o que aconteceu lá agora. Caldinho e feijão. Bolinho caipira. Tem gente que é especialista em estrogonofe, eu já vi, já. Tem também. E tem estrogonofe doce. E tem estrogonofe doce. É muita coisa. Então, assim, é só ter a ideia, ter a ideia que você já pratica ali, botar no papel e botar em prática.